Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal New Tech no Investimentos Tais Bom, vamos dar uma olhada no preço do Bitcoin, porque tivemos uma forte disparada de ontem para hoje O Bitcoin usou como base as médias móveis de 50 períodos e a EMA 21 no dia de ontem E conseguimos subir acima dos 44 mil dólares Agora estamos num ponto crucial para o preço do Bitcoin Muitos já conseguem identificar um padrão ombro-cabeça-ombro invertido no preço do Bitcoin E vamos analisar isso também aqui neste vídeo Beleza? Já peço para vocês que estão passando aqui pela primeira vez Para deixar seu like, isso ajuda muito na divulgação deste canal para mais pessoas Sem perca de tempo, vamos para a tela do meu computador Porque as criptomoedas voltaram a registrar uma alta bem expressiva no dia de ontem Bom, o Bitcoin subiu mais de 4%, ou seja, agora está cotado a 44.293 Está oscilando bastante, esperando se entra algum volume comprador para jogar ele para cima novamente É claro, temos que ficar muito atento porque é o que eu falo para vocês sempre Estamos com um movimento muito sensível no mundo no momento Isso pode interferir sim no mercado cripto também Estamos com um princípio de cerceamento de liberdade E isso pode interferir sim dentro do mercado cripto Se vocês não estão acompanhando, lá no Canadá mesmo Está acontecendo algumas coisas bem importantes para a gente estar observando Então vale a pena vocês pesquisar sobre o Canadá também Sobre a alternativa que os protestantes podem acumular em cima das criptomoedas Já que o governo pretende banir, como se fala, as ajudas financeiras Que os caminhoneiros estão recebendo lá no Canadá Então essa ajuda poderá vir por meio cripto Então é algo muito importante para vocês estarem observando também Então o mundo está com um temor muito grande Entre guerras, entre outras coisas também Isso pode sim respingar no mercado cripto A princípio eu acho que poderíamos sofrer juntamente com o mundo Mas no longo prazo as criptomoedas, principalmente o Bitcoin Ele tende a se valorizar, tende a se sobressair com esses outros ativos também Vocês podem dar uma olhada aqui O ouro mesmo é um ativo que tem se valorizado muito O ouro tem esse conceito de reserva de valor Então quando temos moedas fiduciárias mais fracas Ativos que servem para reserva de valor Ele tende a ter uma valorização Com o ouro está acontecendo isso no momento Isso pode acontecer com o Bitcoin também Que seria o nosso ouro digital É claro que o Bitcoin ainda Muitas pessoas não entendem como uma proteção anticrise Mas outras pessoas já começaram a entender Que a facilidade de você armazenar De comprar Bitcoin seria muito mais viável do que ouro Então é algo que precisamos ficar acompanhando também Porque o mercado está realmente muito sensível Bom, Bitcoin é 44.293 O Ethereum subiu quase 6% também nas últimas 24 horas Binance Coin subiu 7% E assim vai, tivemos muitas criptomoedas subindo de ontem para hoje Foi uma recuperação bem importante para o mercado cripto novamente Não só o mercado cripto como as ações também O mundo valorizou de ontem para hoje Agora fechou aqui Agora fechou Mas o SIP estava positivo Agora estamos mais estável com o SIP Isso pode ter interferido também no mercado cripto Aqui no gráfico do Bitcoin A gente tem uma probabilidade muito grande Antes do Bitcoin continuar essa retomada de alta Uma coisa que eu falo para vocês vão observar É sempre isso aqui Já estamos num momento Onde o Bitcoin está batendo lá em cima novamente Então quando ele estava aqui embaixo Deu uma ótima oportunidade para quem precisava Gostaria de especular dentro do mercado cripto Deu uma possibilidade muito grande Mas agora já estamos com o mercado super aquecido novamente Isso é um ponto para ficarmos atento novamente Bom, ontem eu comentei com vocês sobre a possibilidade de alguns suportes Porque o Bitcoin estava se segurando em cima dessas duas médias Tanto a média de 50 quanto a média de 21 períodos Seria duas médias muito importantes para o preço do Bitcoin O Bitcoin conseguiu fazer suporte ontem nas duas médias Primeiramente ele chegou a romper para baixo a média de 50 períodos Então essa média amarela ele chegou a romper para baixo Conseguiu subir novamente Tocou, quando ele rompeu para baixo Tocou na EMA 21 também Fez um suporte na EMA 21 E conseguiu fechar acima das duas médias novamente Bom, a média de 21 períodos ela está apontada para cima Isso sinaliza para a gente que o mercado poderá estar ganhando força É claro que essa é uma média curta Então se o Bitcoin ele continua caindo A média vai ficar apontada para baixo Se ele começar a subir Ela tende a mudar muito rápido a sua projeção Então ela muda muito rápido Agora ela está apontada para cima E o Bitcoin está acima da média de 21 Temos um histórico muito grande Quando o Bitcoin permanece um bom tempo acima da média de 21 E quando ele cruza para cima também Cruzamento da média móvel de 21 Cruzando para cima da média de 50 O Bitcoin ele tende a dar uma disparada Isso é um fator também que podemos estar observando Comentei com vocês no vídeo de ontem também Caso o Bitcoin ele permanecesse caindo E rompesse essas duas médias para baixo Poderia fazer um suporte a princípio na região de 40 mil dólares E outro na região de 39 mil dólares Que foi um ponto muito importante para o Bitcoin Quando ele estava retomando a sua tendência de alta Tirando isso eu acredito que o fundo sim poderá ser Este fundo aqui Que seria o fundo dos 33, 32 mil dólares Onde o Bitcoin já fez alguns testes É claro 29 mil dólares também seria um ponto muito importante Mas o mercado parece que está devagarzinho retomando Retomando para a tendência de alta Principalmente por causa desses fatores que eu mostrei para vocês Um outro ponto muito importante É porque alguns analistas já estão enxergando Uma possibilidade de reversão de tendência Ou seja, o Bitcoin ele retomar a tendência de alta Por que? Porque o Bitcoin ele já começa a sinalizar Um possível ombro, cabeça, ombro Vou tentar desenhar aqui o mais rápido possível Ombro Então muitos já começam Opa Cadê? Cadê? Ombro, cabeça, ombro Onde poderia jogar o Bitcoin Ficou desenhado meio errado aqui Mas é só para vocês entenderem Onde poderia jogar o Bitcoin aqui na região mais ou menos de Na região mais ou menos de 51 mil dólares Seria uma projeção bem interessante para o preço do Bitcoin Onde temos uma resistência bem interessante para o ativo também Onde foi estabelecido o último topo do Bitcoin Do curto prazo aqui Ele foi o último topo do preço do Bitcoin Então muitos já começam a fazer esta projeção Que o Bitcoin poderia estar desenhando um ombro, cabeça, ombro Como a possível projeção para os 51 mil dólares Eu acho que ainda estamos com Está muito cedo ainda para a gente analisar isso Se realmente o Bitcoin ele pode estar fazendo esta projeção Lembrando que ele poderia corrigir novamente Até mais ou menos 40 mil dólares Que esta projeção ainda estaria tudo certo Então o que temos que fazer é aguardar a movimentação do Bitcoin É claro que tudo isso que a gente está comentando aqui É para pessoas que especulam sobre o preço do Bitcoin Mas galera, tudo o que vem acontecendo no mundo Nos leva a acreditar que o Bitcoin ele sim Será algo muito importante nos próximos anos Então será um divisor de águas aí Para o mercado financeiro de uma forma geral Porque o mercado financeiro de uma forma geral Na minha visão está sim bem saturado E precisamos de um crash muito grande Então agora no momento é observar o Bitcoin Nesta resistência onde ele está batendo No momento que seria 44 e 500 Acima disso sim o Bitcoin tem algumas pausas Mas eu acredito que sim Ele poderia sim com um volume considerável Buscar a região dos 50 mil dólares novamente Então vamos esperar para entender o que Poderá acontecer com o Bitcoin nos próximos dias O que nos mostra hoje é que estamos subindo Mas sem volume Isso é algo também para a gente observar Subir sem volume pode ser uma armadilha do mercado Entendão? Então fique atento com o preço do Bitcoin Tome muito cuidado antes de você fazer alguma aposta Com as criptomoedas agora no presente Mas isso não interfere para você que investe no longo prazo Se você compra para o longo prazo o Bitcoin O Bitcoin está em um excelente preço para comprar Porque eu acredito que nos próximos anos sim O Bitcoin poderá subir muito mais do que está agora no momento E segue também o que o Gustavo Lima falou Caiu, comprou, essa é a regra Diz Gustavo Lima sobre o Bitcoin E é basicamente isso galera Se você está apostando para o longo prazo Se você está comprando um ativo para o longo prazo Basicamente é isso Caiu, comprou Pense no longo prazo Beleza? O Bitcoin para aquelas pessoas que foram holder no passado É claro que não temos que levar em consideração isso Tipo progestões passadas Não interfere no que possa acontecer no futuro do ativo Mas basicamente Pessoas que compraram até no topo de 2017 Está com lucro de mais de 100% no momento Então basicamente é isso Aproveita as oportunidades de queda Para você estar alocando um pouco mais em criptomoedas Para você estar comprando um pouco mais de Bitcoin Pensando sempre no longo prazo Porque sim, o sistema financeiro atual está saturado E ele irá mudar nos próximos anos também Então basicamente siga, arrisca o que ele falou Caiu, comprou, essa é a regra É claro que sempre faça a sua análise de risco Porque também as vezes o dinheiro que pode não me fazer falta no curto prazo Para você possa ser importante Então faça compras constante Mas sempre faça um estudo também Se esse dinheiro não fará falta para você no curto prazo Aí poderíamos entrar em outra questão Sobre finanças, sobre educação financeira Mas não é o foco aqui do nosso canal E sim trazer atualizações do mercado cripto para vocês Beleza? Bom, outra coisa que eu queria falar também O índice de medo do Bitcoin Agora está um pouco mais estável Então com essas altas constantes que tivemos nos últimos dias O índice do medo aqui O Crypto Free Grid Index subiu E estamos quase neutro nele no momento Agora outra coisa muito importante que eu queria trazer para vocês É isso aqui Autoridade tributária argentina poderá confiscar carteiras digitais Para cobrar dívidas fiscais Galera, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso aqui Sobre a segurança de você comprar criptomoedas e deixar na sua carteira Ao contrário de você comprar e colocar dentro de uma exchange Porque se estiver dentro de uma exchange Isso pode acontecer Se estiver dentro de uma carteira que você possui a chave privada Isso é algo impossível de acontecer Então, que seja qualquer um governo não consegue confiscar as suas criptomoedas Se estiver dentro de uma carteira que você possui a chave privada Agora, se estiver dentro de uma exchange Sim, pode acontecer de você perder os seus bitcoins Por qualquer motivo Por qualquer motivo que o governo fala que você tenha alguma dívida Você pode sim perder as suas criptomoedas Aqui nessa matéria fala até um ponto bem interessante Que fala sobre o mercado livre Para quem não sabe, o mercado livre, o mercado pago Ele tem a sua origem na Argentina E agora sim, ele já negocia criptomoedas Ou seja, você pode comprar bitcoin E eu acho que outras criptomoedas dentro da plataforma do mercado pago Só que você não consegue sacar as criptomoedas para a sua carteira Ou seja, você compra como se fosse as criptomoedas Mas fica na posse do mercado pago E aí você não consegue transacionar as suas criptomoedas Então, este é o risco de usar plataformas mais centralizadas Também para você estar comprando suas criptomoedas Principalmente se você está rondando para o longo prazo Porque qualquer coisa você tem este perigo De não conseguir tirar as suas criptomoedas daí também Beleza? Então, fique muito atento A importância de você criar uma carteira E guardar as criptomoedas na sua posse Que você possua as chaves privadas É sempre muito grande Beleza? Galera, então era isso que eu queria trazer Vamos ficar atento ao preço do bitcoin Acredito sim que se o bitcoin romper com volume O que não está acontecendo no momento Mas se romper a região dos 44.500 Um pouco mais, 45.000 Que foi o último topo também do bitcoin Alguns dias atrás Acredito que o bitcoin poderia dar um pump muito grande aí Dependendo do volume Sempre acompanha o volume Eu tenho aprendido muito com o Alex Falando sobre isso lá no nosso grupo Acompanhar o fluxo de volume E aí a gente consegue entender mais ou menos As movimentações das baleias Dentro do mercado cripto também Galera, então é isso Muito obrigado por vocês terem assistido Não esqueça de deixar o seu like É muito importante para o nosso canal E é isso Te espero até a próxima E fui! Fui!